Bom dia, boa tarde, boa noite Então galera, faz dia já que eu não posto vídeo de nenhum Do meu viveiro de periquito, né Porque não teve atualização nenhuma no meu viveiro Você entendeu? Eu não fiz nada por eles Porque quem acompanha meu canal sabe que eu crio cachorro também E eu tô com filhotinhos de pitbull, tô me dedicando bastante a eles, né E eu também trabalho fora Então tô meio sem tempo de ficar filmando o viveiro E porque não teve atualização nenhuma mesmo, né Aí hoje eu fiz um videozinho aqui Mostrando pra vocês a... Que eu tô dando serraia pra eles de novo, né Serraia é como eu já mostrei num vídeo passado É uma planta que ela é anti-inflamatória e... Ela contém bastante vitamina, né O seu periquito tá meio triste, tá meio pra baixo Você pode dar essa daí Essa serraia vai melhorar bastante Eles inclusive na parte de criação, né Eles criam muito mais O periquito tá sempre espertão, sempre revigorado, né Eu costumo usar e eu já tive um viveiro bem grande Você entendeu? Com muita criação Era criação de pauleira mesmo, né Aí por motivos do passado eu acabei desfazendo, mudei E agora voltei de novo aqui pra onde que eu moro E tô começando de novo Eu já tô começando a construir um viveiro bem maior E vou criar de novo bastante periquitos, né No momento só tem esses daí porque não tem espaço E é meio limitado, né E também agora com os filhotes de cachorro Enquanto eu estiver com eles Eu tô me dedicando um pouco a eles Que a ninhada foi muito grande E os cachorrinhos não ficaram legais, você entendeu? Então tá precisando de um acompanhamento melhor, né Tem bastante vídeo aí dos cachorrinhos Pra quem gosta pode tá acompanhando aí também E é isso aí galera Espero que vocês gostam do vídeo Aí como vocês estão vendo aí Eu coloquei a serraia pra eles comerem Você mal termina de colocar no viveiro Eles já vão comer na mesma hora Eles gostam muito É uma dica bem legal Vocês podem tá usando também Você vai ver, muda Muda seu passarinho Muda a penagem O jeito dele Ele fica muito mais esperto Fica um passarinho bem ativo É bem legal, gente Pode usar que vocês vão gostar E é isso aí Espero que Ajude em alguma coisa E não esqueça, gente Deixa aquele like pra gente Que ajuda muito Deixa o like Comentário Se inscreve no canal E é isso aí Muito obrigado E até a próxima